Fala aí, galera, mano, beleza? Cara Slayer aqui pra mais um vídeozão de anime e fighting simuleto, rapaziada, mano. Rapaziada, hoje eu tô animado, mano, porque finalmente eu vou revelar o método aí que eu farmo e em aqui no jogo, né, mano? Tem sim como você farmar e ficar com quest, beleza? Com quest, exatamente, mano. Esse método que eu vou estar ensinando pra vocês aqui hoje dá pra usar em todas as NPCs de farm, mas... assim, rapaziada, é... Só o aqui de Demon Slayer que é realmente bom o farm, que vale muito uma pena você farmar e ficar. Eu já sei esse farm desde o Stain ali, né, galera? Só que eu não cheguei a divulgar ele porque eu achei que ele é meio inútil, tá ligado? Já que uma hora farmando eu não farmava metade do que eu farmaria normalmente aqui farmando na mão. Então, acabou que eu quase não usava esse farm e também eu resolvi não gravar vídeo sobre isso, né? Mas eu deixava, assim, às vezes farmando de noite. Já que eu sou Foxword, pra mim não é problema fazer aquele farm ficar. Eu não fiz ensinar do Stain hoje, rapaziada. Eu vou ensinar aqui do Dark, mano, beleza? Cara, rapaziada, mano... Não, deixa o like, rapaziada. Na moral, eu quero 300 likes nesse vídeo aqui, mano. Porque esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar, mano. Assim como me ajuda aqui dentro do jogo, cara. E, mano, nesse vídeo aqui, né, a gente vai usar o TINITASC, tá, rapaziada? Eu vou estar tirando o nome dele certinho aí na tela pra vocês baixarem. Se você pesquisar isso aí no Google, você já acha o programa. Basicamente é esse programinha aqui, rapaziada. Que, no caso, é o TINITASC. Muita gente usa ele pra farmar AFK. Muita gente acha que é impossível formar quest com o TINITASC. Mas não é impossível. Só que, mano, você tem que seguir um certo padrãozinho aqui que eu vou passar nesse vídeo. Então, mano, você tem que ver esse vídeo até o final pra não ter perigo de seu jogo bugar, beleza, rapaziada? Então, mano, vamos lá, cara. Então, é importante duas coisinhas aí que talvez você não tenha, mas se você tiver, vai te ajudar demais. Enfim, se você não tiver, não tem o que fazer, mano. Eu posso tentar ver depois, mas enfim. Olha, primeiramente que no TINITASC, rapaziada, vocês vão deixar aqui, ó. Tem a configuração que vocês têm que deixar, não pode mexer em nada. No caso, é o Play Speed. Você tem que deixar no 1x, sem dúvida. Se você deixar mais lento ou mais rápido, o seu negócio vai bugar tudo. Outra posição que você tem que ativar aqui pra ele ficar repetindo a gravação é o Continuos Playback, beleza? E aqui em Record Key e Playback Hot Key, você também tem que dar uma mexida aqui, mano. E, sei lá, mano, você vê qual que é a melhor tecla pra você. No caso, F8, F12 e Print Screen, rapaziada, tem um probleminha muito grande. Primeiro que o F12, ele vai fazer aquela gravaçãozinha do próprio Roblox lá. Eu não sei se o Roblox tem essa configuração. Acredito que sim, né, mano? E aqui no Print Screen, ele, obviamente, também vai tirar um print. E no meu ainda é pior, o meu, ele tem meio que esse sistema aqui, eu acho que é do Windows 11, que ele faz esse sistema aqui que buga tudo a gravação. Então, não tem como eu usar o outro ali, né, mano? E o F8, eu uso pra gravar vídeo, então não vai dar como eu usar. Mas pra salvar, tem esses Ctrl, Shift, Alt e R aqui, mano. Só que, cara, se você apertar Ctrl, você vai automaticamente equipar sua montaria. Aí, então, você vem aqui e desequipa, tá, rapaziada? Tem como você ficar sem montaria aí, né, perto quando você aperte Ctrl. Você não vai equipar a montaria, beleza? Bom, cara, dito isso, rapaziada, bora lá ensinar o form pra vocês, cara. Rapaziada, primeiramente, cara, vamos começar aqui pelo farm, tá, rapaziada? Você vai ter que ter o ataque aí, não vai dar certo não, rapaziada. Primeiramente, cara, você tem que ter a máscara de hollow. Você também vai ter que ter aí um levelzinho de chakra um pouco alto, mano. Eu acho que a partir dos 130 de chakra aqui, eu acho que já dá pra fazer esse farm. Eu não tenho certeza, tá, rapaziada? Mas eu não tenho certeza não, mano. Aí vai dar de sua força, mano. Você pode testar aí o combo antes de você fazer a gravação dos movimentos no Team Task. E aí, depois, se der certo, você vai lá e faz. Se não der, mano, volta a farmar chakra e é isso, tá ligado? Infelizmente, F pra tu, mano. Mas, considerando que você tenha, rapaziada, você vai ativar a máscara de hollow, beleza? E, mano, o combo que a gente vai usar pra tá derrotando aqui a Daki, rapaziada, eu já vou passar pra vocês a gravação, mas, mano, vocês tem que saber primeiro os ataques, beleza? E, bom, vamos lá, cara. Primeiras coisas que você não tá precisando aqui pra tá fazendo esse farm, cara. Primeiramente, cara, você vai ter que ter aí alguns poderes aí, cara. Um deles aqui é o Solar Flare, o God Rait e o Fallen Dahl. E se você não for forte, você pode pôr algumas skills aqui de espada, né, mano? No meu caso, eu uso mais as skills de espada porque eu sou main sword, rapaziada. Mas, no caso de vocês, se vocês forem só chakra, vocês vão tá usando aqui só Solar Flare, Fallen Dahl de chakra, esse Fallen Dahl, o God Rait e só, mano. E o resto que a gente vai tá usando aqui, no caso, é as skills de eletricidade, rapaziada. No caso, eu já sou o Ladak aqui com dois ataques, no caso, ó. Se eu usar o C aqui, ó, pra dar buff na eletric, você vai dar basicamente o X. Aí eu já uso esse aqui, você já vê que já vai praticamente a vida dela, né, mano? Aí eu uso esse sinalzinho pra finalizar. Mas caso vocês não solem ele, rapaziada, vocês podem pôr outros ataques aí, ó. Como, por exemplo, um ataque que eu não recomendo vocês usarem, rapaziada, é o Hazen Shuriken, mano. Porque, basicamente, cara, esses ataques aqui, eles têm um rangezinho, rapaziada, que eles meio que fazem você andar. E isso aí pode fazer bugar o seu farm, tá, rapaziada? Se bem que eu acho que com o farm que eu vou ensinar pra vocês aqui, acho que não tem problema. Mas, ainda assim, é melhor pra evitar, né, mano? Porque, cara, ó, vocês viram que ele deu uma andadinha bem leve, tá ligado? Mas se você usar, por exemplo, várias e várias vezes o ataque, vai bugar o seu gravador, mano. Então, cara, vocês têm que usar só o ataque que não muda a posição do personagem. Esse Hazen Shuriken, por exemplo, ele muda muito pouco, mas muda, entendeu? Mas vamos lá, rapaziada. Dito que eu... Isso aí, mano. O combo que a gente vai usar pra tá solando ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ativar o C, rapaziada. Porque, mano, o C, ele vai ter ali uma... Um buffzinho de eletricidade ali pra... Pra ele ficar mais forte, né, mano? E aí, cara, você vai vir aqui assim, ó. Pau. Aí você vai usar esse aqui. Usa esse aqui. E usa o Solar Flare, cara. E aí, se você não sola com esses ataques, você pode tá usando aqui o Fallen Dawn Chakra, rapaziada. E ainda assim, se você ainda não sola, cara, você vai ter... Tem o Kid Slash. Kid Slash, na verdade, não é um ataque bom, não, rapaziada. Ó, esse ataque meu tá no F, mano. Ele também é muito bom pra isso, rapaziada. Mas esse aqui é só se você for bem fraco mesmo, rapaziada. Ó, caso você não tenha entendido, eu vou explicar de novo o Kombi aqui, rapaziada. Calma aí, mano. Tá aí, mano. Você vai tá fazendo assim, rapaziada. Você vai usar esse aqui. Vai usar o negócio da Yoro. Vai usar o Solar Flare. Vai usar o próximo ataque que você tiver aí pra usar, beleza? No caso, o Fallen Dawn Chakra, se você não sola. E se você ainda não sola, mesmo com o Fallen Dawn, você pode tentar o God Raise, rapaziada. Mas aí é o que eu disse pra vocês. Eu acho muito difícil se você não solar, mano. Tem que colocar em consideração também, rapaziada. O acessório, o champion que você tá usando. Tem tudo isso, beleza? Tentem deixar o seu dano de chakra o mais bufado possível, tá bom? Porque, por exemplo, aqui que é elétrica, rapaziada. Ela é full chakra, mano. Então, dá pra entender, né, mano? Ó, novamente fazendo reprise aqui, rapaziada, ó. C. E ouro. Solar Flare. Fallen Dawn Chakra. E, pra final, o God Raise aqui, ó. Mano, se com isso aqui você não finaliza, rapaziada. Pode esquecer esse farm e ficar. Vai lá formar chakra que você tá fraco demais, meu filho. Vai lá, mano. Agora, mano, chega de enrolação, cara. Como é que você vai fazer essa gravação, cara? Como se eu te notar isso aqui na mão, eu vou deixar ele aqui na minha segunda tela, tá, galera? Pra não ficar incomodando aqui no vídeo. E, aliás, mano, e, aliás, cara. Duas coisas que eu tava falando que você teria que ter, fora os poderes, cara. É a Gamepad Teleport, rapaziada. Tem que ter a Gamepad Teleport, senão não vai dar certo. Você pode até tentar, se você não tiver. Mas, você tem que ter a Teleport, mano. E a Teleport é 50 bobuquizinho, rapaziada. É muito barata. Acho que não dá nem 5 reais, mano. Pelo amor de Deus, né, cara? Dá muito pra você comprar essa Gamepad aqui, mano. Porque esse farm vale muito a pena. Com o Teleport em mãos, rapaziada. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e dar um travel. Só que, cara, esse negócio aqui tem uma pegadinha, rapaziada. Que, por exemplo, você deixar aqui no meio, tá ligado? Eu vou colocar ele aqui atrás, por exemplo, ó. Eu vou dar um Teleport. Olha lá, você vê que ele vem nessa direção aqui, rapaziada. Então, mano, você vai dar um travel aqui, ó. E tem que ficar nessa posição aqui, galera. Aí você vê que ele dá meio que um hitzinho ali atrás. Eu vou colocar em câmera lenta pra vocês verem certinho. E, mano, a sua seta também tem que estar sempre aqui em cima do E, rapaziada. Ou você pode fazer algum risquinho com alguma caneta no seu monitor. Pelo amor de Deus, uma caneta que seja removível, né? Também, né? Vamos fazer caquinha aí, rapaziada. E aí, beleza, mano. Feito isso, rapaziada. Vocês vão fazer aqui pra ajustar a sua câmera pra não ter perigo de bugar. Vocês também vão esperar aquela animaçãozinha de bugadinho que sai. E aí, mano, você vai estar colocando sua seta aqui no meio. Como eu disse, você pode fazer um risquinho aí com alguma caneta que saia depois. E, mano, agora uma coisa que eu tava acabando de perceber aqui no Team Test, rapaziada, é que, mano, se eu colocar o Shift, ele vai colocar a trava do Shift. A gente não quer a trava do Shift nesse vídeo, mano. Então, eu coloquei aqui no F12 pra gente poder fazer esse vídeo aqui, mano. Mas eu não recomendo vocês colocarem F12 porque vai ficar gravando, vai encher seu HD de coisa aí, mano. Então, façam aí no F8, tá, rapaziada? Se vocês não tiverem gravador, como é o meu caso, não vai ter problema nenhum pra você. Mas, beleza, vamos lá, cara. Ativa o F12 aí pra começar a gravar, rapaziada. Você vai dar uma andadinha pro lado. Tem outra coisa também que eu acabei esquecendo de avisar, mas eu já vou avisar daqui a pouquinho aqui, então não sai do vídeo ainda não. Você vai ter que vir aqui, vai pegar a quest, vai fazer tudo bem devagar, rapaziada. Tudo na paz do senhor, tá ligado? Você vai voltar a seta mais ou menos pro lugar ali que você fez o risquinho. Se é que você fez, se você não fez, você vai ter que fazer no zoiômetro. E, mano, você vai dar uma andadinha aqui, rapaziada. Aí, mano, aqui drento, rapaziada, você vai ficar bem perto da DAC. Você tem que ser bem rápido, tá? E, mano, aí você pode mirar aqui na DAC, beleza, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. Ó, vocês viram que o ataque não pegou, mano. Então, com isso aqui, você já pode fazer a boa. E aí, ó, pra finalizar, você vai finalizar o combo assim. E aí, você vai vir aqui no minimapa. Vai usar o Bustatium. Ó, viemos voltando pra cá, rapaziada. E aí, você vai voltar aqui, ó. Vai falar com o Zui. Falando com o Zui. Vai dar um Buy. E vai voltar aqui pro teleporte aqui, rapaziada. Você tem que fazer isso tudo na calma, beleza? E, mano, a última coisa que você vai fazer é apertar o Travel, beleza? E aí, ele vai voltar pra posição inicial. E aí, você vai parar a gravação, rapaziada, beleza? Ó, parei a gravação. Vocês veem ali que tá gravando. Beleza, rapaziada. Eu já fiz a gravação, mano. Só que, como vocês viram ali embaixo, rapaziada, eu não usei os poderes muito direito. Vocês viram que o Solar Flay, ele não funcionou. Ele não pegou no NPC. E o Solar Flay tem que pegar no NPC pra ser um pouquinho mais rápido. E pra você não tomar dano de hit. No caso, eu tenho a Kyube Root aqui, que é um acessório que aumenta a minha vida, né? Esse acessório da Kyube aqui, ele aumenta a minha vida. A cada 5 segundos, ele dá uma... Reginera uma porcentagem na minha vida. Então, isso aqui é uma vantagem pra mim. Mas se você não tiver isso aí, você não pode tomar dano, não, galera. Mano, você é doido? Nem pensa em tomar dano aí, cara. Se você tomar dano, refaz a gravação. Mas, ó, cara, pra vocês verem que funciona, galera. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, ó, na posição. Toda vez que você for reproduzir a gravação que você fez, você tem que vir aqui, tá, rapaziada? F8 aqui pra fazer os negócios, eu vou estar usando só o F12, mano. Eu troquei a tecla ali e coloquei o F12 pra reproduzir também, ó. Mas vamos lá, cara. Isso aqui que importa, rapaziada. Ó, você já tá reproduzindo aqui, ó. Vocês não vão estar vendo ali, mas... Já tá passando já, rapaziada. Ó, não tô mexendo em nada, mano. Vocês veem que é tudo bem devagar, mano. Eu não sei se minha seta tá aparecendo aí pra vocês. Eu espero que esteja, cara. Eu acho que não tá porque eu desativei na gravação, mano. Mas, rapaziada, isso não importa, mano. Vocês têm que fazer tudo certinho aí, mano. Acho que deu pra entender o conceito, né? Olha, ele vai chegar ali perto da DAC, ó. Eu vou chegar perto da DAC, aliás, né? E aí, mano, você vai usar os ataques. No caso, eu tomei dano, então isso aí não pode, galera. Ó, agora vocês viram que deu certinho ali, ó. Mas ainda assim, eu continuei usando todos os ataques ali que dava pra não ter perigo ali, cara. Caso a DAC fique viva, ela não vai conseguir me atacar. Ó, vocês viram que eu acabei dando um hitzinho no final. Isso aí é o problema de usar muito ataque, galera. Olha lá, ó. Já foi, mano. Tá voltando ali pra entregar a missão. O que que tá lá, rapaziada? Falem se essa dica aqui não vai ser incrível, mano. Eu vou deixar ele aqui, ele farmando por algum tempinho aqui, rapaziada. Eu vou deixar gravando aí pra vocês e vou pôr time-lapse pra vocês não falar que eu tô falando besteira, mano. Cara, é isso, rapaziada. Fica com essa time-lapse aí, mano. Porque, cara, realmente deu certo esse farm, rapaziada. Bora lá, mano. Fica com essa time-lapse aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quer ficar, mano? Dá pra você conseguir Muito Yen, cara, na moral, rapaziada Mas beleza, cara, eu vou fechar isso aqui, mano Essa gravação saiu horrível, não tá boa Mano, pra você ver que o NPC, ele fica vindo pra cá, ó Por isso até que não tem problema, cara Já que eu tenho a Kyube Root, então Eu tenho o direito, assim, de tomar hit, tá, rapaziada Se você tiver a cura de chakra Ou então esse acessório da Kyube, você também tem Esse direito e também a durabilidade Conta, né, rapaziada, claro. E, rapaziada, outra coisa Que eu tinha acabado de esquecer, não de avisar Mano, é que basicamente você tem que deixar A sua velocidade bem baixa, cara Eu deixei aqui ela no 23, rapaziada E, mano, eu não tô usando o Iorite Por um motivo muito simples, cara Porque, mano, meio que basicamente o Iorite, rapaziada Ele é muito rápido, olha a velocidade que ele me Deixa, mano, na moral, velho. E, cara, essa velocidade Aqui pode acabar dando bugando o negócio Tá ligado, rapaziada? É por isso que eu não uso O Iorite, mano. Eu preferia, já que eu Não posso pôr a espada com ele, né, mano Mas fazer o que, né, rapaziada? E se eu for formar eficaz De hit, eu tenho que usar o Madarinha, mano Até porque o Madara, ele tem buff de sword, né, rapaziada Buff de chakra, aliás, né E como a gente tá usando Quirk elétrica O melhor que a gente tem que fazer é aumentar o dano de chakra Por isso que você tem que ter algum acessório aí Que aumenta chakra ou dano universal E um champion que também upe isso aí, mano E, claro, a transformação de holo, né, galera? Também tem a transformação aqui do... Dessa Illimited aqui, né, mano? Que aumenta 50% de dano em chakra E pode ser boa também, rapaziada Eu não gosto dela porque eu uso espada, mas se você Só usa ataque de chakra, até porque a build que eu ensinei Pra vocês aqui é a maioria de chakra, né, mano? Só usa ataque de sword que não conta, mas Você pode usar aquela dali também Só que eu não acho que a diferença é tão grande E pra mim não vale a pena porque eu uso espada, rapaziada Então... E outra coisa também, rapaziada Você tem que fazer, mano, é obrigatório, velho É deixar sua velocidade aí no 23, mais ou menos Ou então até menos E você deixar um champion que não aumente velocidade Como é o meu caso aqui O Yorishi, ele aumenta a velocidade Então pra mim não serve, tá, galera? E o principal de tudo Que senão vai bugar o negócio todo, rapaziada É você desativar o shake, mano Esse câmera shake aqui, ó É basicamente aquele negocinho lá que dá umas tremidas na tela, ó Vocês viram aqui que deu uma tremida? Se eu desativar isso aqui, ó Ele não vai dar essa tremida Quer ver, ó Ó, vou usar o kikidama aqui, ó Ó, vocês veem que com o ataque ele fica lisão, mano Ele não acontece nada na tela, entendeu, rapaziada? Então, mano, vocês tem que deixar isso aqui desativado, pode querer? Bom, rapaziada Basicamente isso aqui foi o vídeo, mano Eu espero que vocês tenham gostado Cara, não tem erro, rapaziada É muito fácil usar esse farm aqui, na verdade Não é tão fácil, fácil sim, mano Pra mim foi difícil, cara Eu demorei muito pra desenvolver esse farmzinho aqui pra vocês Então, mano Pelo amor de Deus, cara Também dá pra fazer no stem, rapaziada Eu tava quase esquecendo de comentar sobre o stem Dá pra fazer no stem também, mano Só que no stem, rapaziada Como eu disse pra vocês Ele não é um farm muito eficiente, cara E outra coisa também, galera Como vocês viram ali que eu tava usando o F12 Não usem o F12 por causa disso também, ó Mano, quando você tira um print Ou começa a gravar Tipo, ele vê que ele dá uma travadinha ali, ó Vocês viram que dá uma travadinha, ó Vocês viram que dá uma bugadinha no frame, rapaziada? E isso aí buga também a gravação, tá? Depois de umas 10 ou 15 Talvez umas 50 vezes repetindo a mesma coisa Alguma hora ela ia acabar mudando a posição que o NPC ia, mano Que o bonequinho ia, no caso, né? Então, mano Usem F8, rapaziada O F8 aí é a melhor tecla Aí, cara No caso aqui desse personagem aqui, rapaziada Não tem muito o que falar, né, mano? O farm é o mesmo esquema Só que, velho Você tem que vir aqui, ó Por isso que eu falei pra vocês que não é tão eficiente, mano Porque você tem que dar o teleporte aqui, galera, ó Você dá o teleporte Você vem correndo pra cá Isso aqui é até que a velocidade não importa Você pode deixar na velocidade que você quiser E aí você vem aqui, pega a missão Vem devagar, rapaziada Não pode ser rápido A seta, você não pode mexer rápido E outra coisa também, rapaziada Você não pode mexer a sua câmera A sua câmera fazer isso aqui, rapaziada Você não pode, mano Porque não vai gravar o Tina Teske Se você tentar mexer Ele vai bugar a sua gravação Ele vai tentar mover a sua posição de sua tela E vai bugar a gravação, rapaziada Então não mexam a tela Você tem que deixar a seta ereta Não pode mexer a seta Não pode movimentar a câmera do seu personagem, beleza? Deixa sempre na mesma posição Nem que você tenha que ficar andando de costas sem ver nada, mano Mas, cara, aí, ó Basicamente, o farm disso tem, rapaziada Você tem que vir pra cá, ó Aí você vem pra cá Tá, 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 tal E, mano, é fácil até, rapaziada Sem mexer na tela, é claro, né? Aí você pode vir aqui, ó E aí você vem Só que, mano Olha a demora que é, rapaziada Aí você vai no mesmo esquema, mano, ó Só que, rapaziada É o que eu disse pra vocês, mano É o mesmo esquema do outro Só que, cara Olha a distância que você tem que percorrer, velho E aí, de novo Você vem aqui, ó Entrega a quest Todas as áreas de treinamento provavelmente darão pra fazer isso, rapaziada Só que, mano A distância que os NPC ficam é muito grande Como eu já ensinei Não vou ensinar a fazer aqui também, mano Mas é basicamente Você vai sempre ter que voltar ali Tudo se resume ao teleporte Você vai pegar o teleporte inicial Vai vir até aqui Vai pegar a missão Vai até o boss Você vai pegar o teleporte do mapinha Vai ali Vai vir entregar a quest E depois de entregar a quest Você vai lá, volta lá E vai ficar na mesma posição, cara Mano, se você não fizer isso Não vai ter como você fazer esse farm, rapaziada Porque a câmera vai mudar de lugar E vai dar ruim, mano Basicamente, isso aqui foi o vídeo, rapaziada Espero que não tenha importado É nóis, tamo junto Falou, valeu E fui!